Ae, atura ou surta? Surta, 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 surta Vai mulher ficar, diz que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da Caixa Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da P Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara que ela tá na moda Vai, senta na porta, na porta, se joga Vou bom pro teu batalhão com a minha pirita de metal Joga por cima, por cima, joga com todo, com todo o vapor Vai, bota, chega, joga com todo, com todo o vapor Ae, atura ou surta? Surta, 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 surta Vai mulher ficar, diz que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da Caixa Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da P Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara que ela tá na moda Vai, senta na porta, se joga Senta na porta, se joga Vou bom pro teu batalhão com a minha pirita de metal Joga por cima, por cima, joga com todo, com todo o vapor Vai, bota, chega, joga com todo, com todo o vapor Joga por cima, joga com todo, com todo o vapor Vai, bota, chega, chega, joga com todo, com todo o vapor Ae, atura ou surta? Surta, 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 surta Ae, atura ou surta? Vai, bota, ô surta Surta, 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 surta Vai, bota, ô, 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 ô Que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile Essa é a tropa da Cássia Esse é o baile da Colômbia Essa é a tropa da P Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara, cala